Filé Mial Espetinhos Vila Maria Apresenta toda segunda-feira Segunda OQ, o karaokê mais original da região. Você já se imaginou virar um ídolo? O karaokê tradicional já é muito legal e divertido. Agora no Filé Mial da Vila Maria é diferente. A segunda OQ te dá oportunidade de cantar junto com uma banda ao vivo. É isso mesmo. A banda All Star 40 vai dar uma ajuda pra você dar um show no karaokê que está fazendo a cabeça de todos. Segunda OQ é você dando show junto com uma banda exclusiva ao vivo. Banda All Star 40 e você juntos na segunda OQ. Sem contar que você tem à sua disposição grande variedade de espetinhos eleito pela revista Veja o melhor espetinho da região e mais chope em dobro. Repito, chope em dobro. Filé Mial Espetinhos Vila Maria é o local ideal pra você se divertir com seus amigos em um ambiente descontraído e alegre com atendimento super caprichado e personalizado. Avenida Sebastião Gualberto 700. Venha curtir com a família e amigos. Filé Mial Vila Maria. Segunda OQ é sucesso em São José.